Música 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 Aí lá no Lado tem o evento E bora lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Esse aqui é o localzinho, o local aqui é o lugar de Estolândia, fica na BRC 153. Estolândia, fica na BRC 153. Estolândia, fica na BRC 153. Esse aqui é o lobo e vamos passar por dentro do lobo aqui para verificar. Estolândia, fica na BRC 153. 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 Tchau. 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 Esse evento aqui é bacana. Aqui em Indor-Holândia. Tem vários motoclubes por aqui. Aí serviram o almoço aí. A galera resolveu ir embora. Foi bastante gente embora. Mas tá muito bom o evento. É tranquilo, bem, bem suave. E por ser o primeiro, foi bacana. É tranquilo. É tranquilo. Bom, tive que desligar o microfone. Devido a música. O som... A YouTube não deixa aparecer o som, né? A banda tava tocando... Várias músicas... Com direitos autorais. Então... A gente disse que... Desligar. Aí deixei... A câmera sem som. E tá aí, ó. Mas o evento tava muito bom. Muito top, né? Galera compareceu em massa. Por ser o primeiro evento dos caras. Foi muito legal. Umas motos aí... Super bacana. Essa aqui, ó. Top essa, hein? Muito bacana. Uma Boulevard M. 1800 cilindradas. E aí, ó. Tá... Bem... Bem legal isso aqui, ó. Evento valeu a pena ter ido. Muito legal. E aí, ó. E aí, ó. Cara, aqui tinha muito local pro evento, né? O espaço aqui é enorme. Nossa, muito, muito... Muito grande. É... Não sei o que que eles fazem aqui de exposição. Mas... Espaço aqui é coisa que não falta. E aí, no fundo, a cidade de Hidrolândia fica bem... Tem lá um fundão. Cidade bem pacata, tranquila, né? Como a maioria das cidades aqui de Goiás. Mas... As cidades são bem bacana. Boa, super legal. E a galera aqui do evento... Não tem o que falar. Muito bom. Muito legal, pessoal. E aí, ó. E aí, ó... E aí, ó. E a... E aí, ó. Então, aqui no fundo fica o lago, o lado de Hidrolândia, a galera se reunirá no final de semana para queimar uma carne, fazer um churrasco bacana lá. Tchau!